E aí, papai, vem papai, é papai que tá com você aqui, papai, vem papai, vem papai, deita aqui papai, deita, deita papai, deita tia, deita aqui papai, deita, deita papaizinho, deita, não, não é maninha não, papai, não é mãe que ela quer, não, não, poxa, foi com uma maninha, vai deixar o papai, papai tá aqui um tempão, olhando você dormir, você vai deixar o papai, irmão, 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 eu vou ficar arregulando, eu vou ficarいや em somente e aí como eu vou ficar, a olha a a a a